A Assembleia Legislativa prestou homenagens às guardas municipais de todo o Estado. Guardas que atuam em escolas, creches, postos de saúde, praças, bosques, parques, armazéns da família, no transporte coletivo e demais equipamentos das prefeituras. Trabalho preventivo na proteção da população, dos bens, serviços e instalações. O proponente e presidente da sessão solene, deputado Samuel Dantas, destacou a importância do evento. É uma noite muito importante, onde estaremos homenageando os guardas municipais, mas no meu ponto de vista, eu não chamaria nem de guardas, eu chamaria de polícia municipal, pois a atuação deles dentro dos municípios do nosso Estado do Paraná, com certeza, é uma atuação de policial, uma atuação de polícia, principalmente atendimento de ocorrências, salvando a vida das pessoas, guardando os patrimônios públicos. Então, hoje é uma noite onde estaremos homenageando a corporação da guarda municipal das cidades do Estado do Paraná. O secretário de Segurança Pública de Londrina, tenente-coronel Pedro Ramos, é o comandante da guarda municipal e da defesa civil do município. Ele foi um dos homenageados em nome de toda a corporação e comentou sobre o reconhecimento da Assembleia Legislativa. No Paraná, nós temos mais de 39 guardas regularmente constituídas, Então, é um segmento que aliviou, de certa forma, as atividades da polícia militar e, ao mesmo tempo, deu uma resposta para a sociedade, porque, ao fazer segurança dos bens, dos serviços, das instalações, você começa a cuidar da escola, de um posto de saúde, mas no entorno da escola, do posto de saúde, está acontecendo crime, no próprio estabelecimento está acontecendo crime de furto, de vandalismo. E, na medida em que as guardas vão avançando nesse sentido, ela se torna fundamental no contexto da segurança. Então, eu vejo com muita alegria de que os segmentos políticos do Estado estão enxergando isso e valorizando essas pessoas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti